Para a nossa receita vamos precisar de uma colher de sopa de açúcar, uma colher rasa de sal, um envelope de fermento para pão, aquele grão do lado de 10 gramas, duas xícaras e meia de farinha de trigo, a minha xícara tem 250 ml, um ovo, 200 ml de leite morno e 100 ml de óleo. Vamos lá começar? Em um bowl eu vou colocar primeiro um pouquinho do leite e dissolver o nosso fermento. Eu mexo muito bem até que eu dissolvo o fermento. Em seguida a gente vai colocando os ingredientes, açúcar, o ovo, o óleo, o sal e no final o restante do leite. O seu leite tem que estar morno, morno uma madeira de beber. Então você mistura muito bem. Aí tem duas xícaras e meia de farinha de trigo. A minha xícara tem 250 ml. E eu vou colocando essa farinha de trigo aos poucos, vai de trigo sem fermento, aos poucos, tá? Porque assim eu vou saber o ponto exato da minha massa, que é um ponto de massa mole, aquela massa elástica. Certo, meninas? E eu mexo aí por mais ou menos uns 5 minutinhos. Estão vendo qual é o ponto? O ponto é esse aí que eu mostrei a vocês. Estão vendo que sobrou um pouquinho de farinha. Essa é a dica. Ir colocando a farinha aos poucos, até chegar no ponto da massa mole que a gente quer. Agora com a nossa forma, eu untei a forma com óleo, certo? Olha o ponto da massa como é que fica. Estão vendo aquele ponto elástico? A minha forma está untada com óleo. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Certo, meus amores? E agora eu vou espalhar essa massa toda na minha forma. Vocês podem usar a forma de pizza, a forma quadrada, da que vocês quiserem, tá bom? E aí eu vou espalhar toda a massa na forma. Depois de espalhar toda a forma, toda a forma, olha, toda a massa na forma, eu vou colocar um pouquinho de molho tomate. Gente, é um pouquinho mesmo, tá? Porque essa massa não pode ficar úmida. Se não, não dá certo. Queijo aí, eu estou usando queijo prato, mas você pode usar queijo mussarela, o queijo que vocês quiserem, tá? Eu estou usando o recheio que eu tenho em casa. E eu vou botar presunto, eu fatiei os presuntos e vou colocar também calabresa, tá? Mas aí você pode fazer com o recheio da preferência de vocês. E, gente, essa pizza fica uma maravilha. Eu deixei ela assar, forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 35 minutos, tá, meninas? Orégano a gosto, porque eu agora sou a louca do orégano também. Depois de 35 minutos no forno, olha a nossa pizza. Já está pronta. Gente, fica uma massa bem macia, bem gostosa mesmo. E é super fácil de fazer aí essa pizza de pão com massa mole. Fica uma maravilha. Se você gostou de mais um Cozinhando com a Lili, deixa aqui seu comentário, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, certo? E se você fizer a pizza, me diga aqui, eu quero saber o que foi que vocês acharam. Então tá aqui mais um vídeo pra vocês. Beijo, beijo e até o próximo Cozinhando com a Lili. Tchau!